Jerusalém Celestial Por fé podemos contemplar A terra que Deus nos vai dar Quem teu ensino brindará O povo santo reinará Jerusalém Celestial É a cidade onde entrará Os que amaram o Senhor Com um sincero coração Jerusalém Celestial Lugar de paz que desce em flor Por fé podemos contemplar A terra que Deus nos vai dar Então o exilho afinará O povo santo reinará Jerusalém Celestial Bem comparável esplendor É adornada de amor É majestade do Senhor Jerusalém Celestial Lugar de paz e desplendor Por fé podemos contemplar A terra que Deus nos vai dar Em teu exilho afinará O povo santo reinará O povo O povo santo reinará A terra que Deus nos vai dar N Simone